É, na verdade, indiretamente se ocupando da tua infelicidade Mas, se eu for condenado, a tua consciência será meu advogado Mas, evidentemente, é devia ser encarcerado na espécie do teu coração Porque esse som criminoso é também, não tá bem, que estás na mesma inflação Bem eu te budo na minha consciência, como eu confesso E aí, na verdade, indiretamente se ocupando da tua infelicidade E aí, na verdade, indiretamente se ocupando da tua infelicidade E aí, na verdade, indiretamente se ocupando da sua infelicidade E aí, na verdade, indiretamente se ocupando da sua infelicidade E aí, na verdade, indiretamente se ocupando da sua infelicidade Mas, evidentemente, é devia ser encarcerado na espécie do teu coração Porque se sou criminoso, é também nota bem Que estás na mesma inflação Venho atribuindo a minha consciência Como eu confesso, pedi incumbencia Me é o jefe de um malo em que me quena evitamos É tripe, tripe a guia mais destrói É simples, tripe a guia mais destrói É ruim, é simples, tripe a guia mais destrói É ruim, eu já amo Amém.